Música Menos de uma semana depois do presidente Lissauer Vieira manifestar a intenção de realizar sessões mistas, a Assembleia Legislativa realizou já nesta terça-feira a primeira sessão híbrida da história do Parlamento Goiano. Por este novo formato, um grupo de deputados voltou a trabalhar no plenário e os demais continuaram trabalhando remotamente. Na primeira sessão, 36 parlamentares registraram presença, 8 estavam em plenário e 28 fora da Assembleia. Foram apresentadas várias matérias e aprovados 12 projetos. Depois de quase seis meses, a tribuna voltou a ser ocupada para discussões e pronunciamentos sobre temas importantes. O presidente da Assembleia destaca os cuidados tomados para que deputados e servidores possam trabalhar com segurança. A nossa equipe de audiofonia, a equipe de tecnologia da informação, estudou, fez uma cartilha que foi entregue a todos os parlamentares nos seus gabinetes, tendo um protocolo de não ter microfones no plenário, apenas dois microfones que não precisa colocar a mão, ter o toque, o distanciamento de dois metros de cada parlamentar, a não possibilidade de entrada da imprensa e também da assessoria, dos parlamentares. Enfim, nós conseguimos realizar essa primeira sessão hoje, que foi um sucesso total. Tivemos a comprovação que dá certo, que podemos fazer e isso vai ficar agora um legado para os próximos dias, próximos meses e também para os anos sequentes aqui no Parlamento Goiânico. Hoje participaram oito deputados aqui, no total 36, o restante via remoto. Eu tenho certeza que aos poucos vão aumentando, vai aumentando o número de parlamentares participando aqui do plenário. Eu acho que é uma situação bacana, lógico, cada um tomando seus devidos cuidados de higienização, de distanciamento, mas a gente conseguiu fazer uma sessão bastante produtiva e tenho certeza que nós conseguiremos aí cada vez mais melhorar essas votações e estarmos fazendo o que a população nos cobra, que é votando as matérias de interesse da sociedade. O deputado Hamilton Filho gostou de voltar ao plenário e participar de debates presenciais. Em todo momento é muito importante a tribuna, acho que a tribuna é a forma mais efetiva do parlamentar exercer o seu direito de voz, exercer a representação daquilo que ele acredita, a representação das cidades que ele foi votado ou tem compromisso. Então realmente é um momento importante, a tribuna faz falta, onde o debate efetivamente acontece e é feito de forma mais franca, mais direta. Pelo celular, atrás de um vídeo, parece que não tem o mesmo sentimento, não tem o mesmo efeito. Estou muito feliz de estar voltando aqui para a Assembleia e tenho certeza que será um sucesso, essa nova forma de trabalhar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto